E aí rapaziada que assistiu meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista, tô aqui mais uma vez E você sabe que quando eu começo o vídeo assim, é react Mano, me pediram muito, me pediram muito pra dar opinião sobre esse retardado, desse conscrito aí que reclamou, né, da situação Então, vamos tá vendo o vídeo aqui, e você sabe como funciona, depois vamos partir pro cenário pra eu dar a minha opinião, certo? Certo, então vamos assistir aqui esse louco Olá gente, nós estamos aqui neste momento na 34ª Junta de Serviço Militar aqui de Manaus E o serviço que a gente encontrou aqui foi um serviço de péssima qualidade Nós chegamos aqui em que horas? 6 horas da manhã O atendimento que foi registrado aqui no nosso documento pra estarmos aqui foram 8 horas São nesse momento 11 horas e 30 minutos e até agora nós não fomos atendidos Estávamos até aí 15 minutos atrás expostos ao sol, sol muito quente, muita reclamação, inclusive a imprensa já se fez presente aqui E fizeram, a gente não sabe nem se foi a melhor escolha, mas tiraram a gente do sol e colocaram a gente no forno Uma sauna, porque está todo mundo aqui no calor esperando, não dá uma resposta nenhuma, não tem ar condicionado E a gente está nesse sofrimento aqui, né gente? Ninguém fala nada Ninguém fala nada Ninguém fala nada, né cara? Fazer o quê? Vamos para o cenário que eu vou falar um pouquinho Que chega esse vídeo, que chega nesse animal Falar só um pouquinho só de algumas coisas que talvez ele não saiba Dessa vida militar, certo? Daqui a pouco eu estou de volta Então, né, vamos falar desse animal aí Parceiro, porra, brincadeira, né? O cara me chega, vamos recapitular aqui Me chega e fala que foi mandado ele chegar lá às 6 horas da manhã Cara, eu vou contar uma rápida história aqui que eu cheguei No oitavo dia C, né, na minha seleção Eu cheguei 4 horas da manhã Ficamos em pé, esperando Até às 7 e meia 7 e meia, botaram a gente dentro do rancho Ficamos lá dentro do rancho Até 5 e 45 Sem comer nada Porque eles estavam resolvendo o problema Estavam com muita gente Eu não vi, cara Eu não lembro de ninguém chorando Ninguém me reclamando Tu tá se alistar Se alistar, se apresentar aonde? Eu tenho muitos inscritos de Manaus Salve pra toda rapaziada de Manaus que me acompanha Pô, mas baixaria isso daí que esse guerreiro fez, hein, cara Guerreiro não, que nem guerreiro ele merece ser chamado É, porque fica aqui o nosso repúdio Que botaram a gente aqui no forno, na sauna Você tem que ir pra sauna mesmo Você tem que ir pra sauna mesmo, ou sua menina Eu, hein Aqui, o negócio é sério O exército, o negócio é sério, meu parceiro Você tá reclamando de sol Aí você vai ser levado pro campo básico Foi selecionado Vamos lá, vamos levar o guerreiro aí pro campo básico Ô, tenente Aqui tem lama Ai, vai ficar o meu repúdio Tem lama aqui antes que o seu mandor rastejar É pra rastejar na lama mesmo, seu animal Eu sou louco Não tô entendendo, cara Por isso que eu falo Vou repetir de novo Infelizmente, né, tem gente boa, né, todo mundo que é ruim, não Mas vocês são a geração Nutella Infelizmente, vocês são Nutella demais Demais O cara me chega Olha só, chegou no cumo Chegou no cumo O cara me chega Me grava dentro de uma junta militar A mostra o repúdio O repúdio dele que estava exposto Estava exposto ao sol Me gravando pra botar na internet Sabe o que você quis? Causar É isso que você quis E causou, cara Chamou atenção Só que foi negativo, o seu animal Ou você achou mesmo Que nós, militares da ativa, da reserva Outros que já foram Iam ficar tranquilos Iam achar isso normal O seu Nutella Seu louco O que baixaria É Tá aqui, né Eu e meus companheiros É Venhamos aqui porque Há 15 minutos Estávamos expostos ao sol Tu é viado, moleque Na moral O que eu queria O que eu queria Era estar lá Nesse dia Eu queria que você se apresentasse Muito comigo Que na hora que eu ouvisse você Gravando isso daí Eu ia levantar Ia dar um tapão na tua orelha E jogar teu celular longe Você tem dúvidas? Seu louco É meu repúdio Eu Se eu tô Se eu tô Eu aqui, ó Eu, eu PQD aqui, ó Louco Se eu tô No dia que você se apresentou Eu fosse conscrito junto com você Eu ia dar um tapa na sua orelha Na hora que você começasse a gravar Se merda Tivesse aqui na frente agora Na moral Ia ganhar um suco dentro da boca Pra arrebentar esses dentes todos Seu engraçadinho De merda Sua menina Seu maluco E eu, hein Que viadagem é essa? Caralho, o maluco é brabo Porra Se tu vier aqui Eu boto do meu lado aqui Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara Tu é um mito É um mito E outra E outra Porra O Bolsonaro Não é nem homofóbico Vocês falam que o Bolsonaro é homofóbico Qual é a foto do Bolsonaro aí? E antes Antes de terminar Claro Você aí Na geração Nutella Como eu falei Se você quiser ser padrão Não quiser ser, né Nutella Quer aprender Coisas diferentes Quer chegar já no exército Bisurado Não chegar igual esse animal aí Sem saber o que fazer Porque se ele fosse instruído Ele não ia falar isso Se ele soubesse o que fazer Ele não ia falar isso Então se você quiser Como Quiser saber o que fazer Pra não fazer besteira assim E ser no telão Primeiro link da descrição É o guia do recruta Mano Lá você vai aprender Tudo o que você deve fazer E ainda por cima Vai ganhar o meu guia De exercício físico Pra você ficar O aço Na sua seleção No exército Não tem dúvida Primeiro link da descrição É o guia do recruta E você vai ver o guia do recruta Que tem tudo bisurado E ainda vai ganhar Um livro totalmente grátis Meu livro Onde ensina você Tudo que você tem que saber Pra seleção complementar Da seleção física Aliás, beleza? Então Censou o papo Todo mundo Meu Instagram só deu isso Segue aí no Instagram também Se você quiser dar opinião de vídeo Mas meu Instagram só deu isso PQD Faz react desse conscrito aqui PQD React desse conscrito aqui Eu nem queria fazer Porque eu não queria me estressar Mas é essa parada mesmo Pô, o cara tá dando de maluco agora Ó, você aí Ô, geração Nutella Você aí 15 14 anos 16 17 Não Me vem Com historinha de De gravar vídeo Com um negocinho de Nutella não, hein? Vocês que acompanham o meu canal De 13 anos Até os 18 Vocês de 13 e 18 Dessa geração bosta Não É pra ser Nutella Vocês é pra ser brabo Dúvidas? Vocês tem que mudar essa geração Então eu sei que os meus inscritos dessa idade São tudo, ó Rapaziada aí Boa Rapaziada da mente boa Não é Nutella não Então Essa parada aí Essa é apenas a minha opinião Você não gostou Você deixa o dislike Você gostou Você deixa o like E comenta a sua opinião aí embaixo Certo? Então é isso, rapaziada Tamo junto O canal do PQD É nóis